Está começando agora. Eu sou o que falo menos. Eu que vou começar. Olá, hoje na TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo, nós vamos voltar a tratar da gravíssima crise do Hospital Pimentas. Bom sucesso aqui em Guarulhos. É inimaginável o que está acontecendo naquele hospital. E, por isso, nós convidamos para estar conosco aqui, também no meu canal do Facebook, Eloy Pietá Oficial, e também no YouTube, e também no Facebook, no YouTube da TV Guarulhos, eu convidei, então, a vereadora Janete Pietá, que sempre tratou da questão da saúde aqui no município de Guarulhos, e o ex-secretário de saúde do município de Guarulhos, antes da gestão anterior do atual prefeito Guti, o Carlos Derman. Muito obrigado, Janete, muito obrigado, Carlos Derman. Nós vamos tratar hoje de algumas ações que vocês fizeram no sentido de, já que a prefeitura fica inerte na aguda crise do Hospital Pimentas, vocês tomaram algumas atitudes, mas, em primeiro lugar, eu gostaria, vereadora Janete Pietá, que relatasse aqui, para quem está nos assistindo, as notícias que têm tido dessa gravíssima crise do Hospital Pimentas. Bom sucesso. Obrigado pela presença. Obrigada, Helói Pietá, obrigada, Carlão, por estar aqui. Realmente, a crise da saúde é gravíssima, e a gente fica chocado de saber os problemas que estão ocorrendo no Hospital dos Pimentas Pimentas. E eu queria deixar bem claro que nós tivemos uma audiência pública sexta-feira, e eu perguntei ao secretário quem fiscaliza e quando eles vão fazer uma intervenção. Ele ficou muito brava falando comigo, dizendo que não tem jeito, não tem solução, e não respondeu a essa questão. É muito importante dizer que é doloroso ver o sofrimento das pessoas que estão morrendo. E o Sindicato dos Médicos deixou bem claro que a situação é gravíssima, com falta de remédios, equipamentos, e que não tem condições de continuar trabalhar. O março, mês da mulher, começa com uma redução de médicos lá no Hospital dos Pimentas. É uma vergonha, né? E é uma tragédia. Obrigado por essa intervenção inicial, vereadora Janete Pietá. E, Carlos Derman, você que conhece muito bem o Hospital dos Pimentas, que dirigiu a saúde durante muito tempo aqui no município de Guarulhos, antes da gestão anterior do prefeito Guti, quais são as notícias que têm lhe transmitido sobre a situação gravíssima do Hospital dos Pimentas? Obrigado pela presença. Bom, boa noite, Eloy, boa noite, Janete, todos que estão nos ouvindo, não é? Já há algum tempo nós recebemos sempre notícias muito ruins do hospital, não é? Sobre falta de medicamentos, falta de insumos, não é? Uma situação que vem se agravando, cada vez pior, não é? Então, por exemplo, a gente fica sabendo que pessoas que estão internadas lá e que são diabéticas, que a família tem que comprar as fitas para medir a glicemia, outros que a família compra as fraldas, né? Mas agora, o cúmulo dos cúmulos que está na denúncia dos médicos é que a falta de medicamentos teria levado à morte de pacientes, né? Então, o que que diz a nota do sindicato dos médicos? Que o hospital estava sempre pegando emprestado de outros hospitais, de outros serviços de saúde, mas chegou uma hora que não conseguia mais e aí não tinha os medicamentos, e aí nós vimos aqui nesse mesmo espaço os médicos do hospital confirmarem isso, gente que precisa ser entubada, né? Por exemplo, com covid, casos graves, e aí se você não tem sedativo, a entubação não funciona, além disso, se você não tem os sedativos, é um sofrimento enorme para o paciente. Então, chegou num ponto que nós achamos que, né? Principalmente a vereadora Janete Pietá, que nós tínhamos que notificar o Ministério Público, né? Para ver o que que se fazia, e também a seccional de polícia, porque a escolha dessa IDGT é estranhíssima, né? Foi uma, um processo super demorado, em que se eliminaram no caminho a própria SPDM, o hospital alemão, e depois um, acabaram nas mãos da IDGT de forma muito estranha, né? Então, no mínimo, há indícios, né? De direcionamento para uma IDGT que já acabou com um hospital em Barueri, já acabou com um hospital em Arujá, né? Tem um histórico, teve recentemente um diretor preso, não é isso? Então, é caso de polícia, né? Então, por isso, isso é o que motivou as representações que foram feitas aí para o Ministério Público e para a polícia. Bem, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Antes, eu queria lembrar que muita gente está nos acompanhando aqui, muita gente nos saudando, muita gente sendo solidária com usuários e usuárias, pacientes do hospital dos Pimentas, mesmo que não sejam daquela região nem de Pimentas, bom sucesso com Nica ou o presidente Dutra, que utilizam muito aquele hospital. Nós estamos aqui com a Luciana Moreira, a Vanusa Almeida, o Irã Zerneri, a Marilu Garcia, o Orlando Caparrós, o Cícero Neto, a Marta Morato, também aqui a Ana Teixeira, a Tereza Alves, o Luiz Francisco, a Iracia Abreu, a Gilda, Fernanda Ferreira, a Maria Helena dos Santos, Ana Paula Teixeira, dizendo que esta gestão privatista, né? Ela está acabando com a UTI, com a saúde, com a saúde, o atendimento de saúde na cidade de Guarulhos, né? A Nilza Ege também está saudando, dizendo que estamos vivendo tempos absurdos, né? O Marcos Vinícius está, pasmo com o caos que se instalou em Guarulhos, né? E Fernando e Silvio também, a Cenóbia, Olivas, bom, depois a Emanuel Ingrau, Arnaldo Fraga, depois nós vamos continuar aqui, nos reportando a quem está nos acompanhando, agradecemos e também agradecemos sempre as opiniões que vocês colocam aqui no chat. Vereadora Janete Pietá, o caos que está lá naquele hospital, eu tive a oportunidade de ouvir aqui nessa live também, o doutor Paulo Tierno, que foi diretor lá do Hospital Pimentas Bom Sucesso e que, como ele começou lá quando o hospital começou, em 2007, 2006, 2007, ele pegou um amor por aquele hospital e, mesmo lá não estando, ele continua acompanhando o que acontece, né? A Alessandra Bonato, uma médica, e também a Carla Romagnoli, que são médicas que cuidam de orientar os médicos residentes e que também exercem a medicina lá, pessoas de larguíssima experiência, ambas pediram demissão e muitos estão pedindo demissão e também os médicos residentes estão pedindo, por favor, para a Comissão Nacional de Residência Médica, que eles sejam transferidos para outros hospitais para continuar a sua formação de pós-graduação que estão tendo agora com essa interrompida, com essa tragédia aí do Hospital Pimentas. Vereadora Janete Pietá, como é que foi a representação que foi feita ao Ministério Público, da qual falou o ex-secretário de Saúde, Carlos Dermann, aqui para nós? Foi entregue quando ao Ministério Público e o que se espera dela? Bom, em primeiro lugar, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que é inadmissível... Só vou pedir para falar um pouco mais alto, porque o som seu está mais baixo do que o nosso. Sim, eu disse, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que é inadmissível um hospital daquele porte ficar dois meses com o tomógrafo sem funcionar. E nós perguntamos ao secretário, amanhã, o amanhã, amanhã, depois de dois meses. O que o Carlão falou, eu chamo de Carlão, Carlos Dermann, é um absurdo. A gente vê cinco doentes morrerem por falta de remédios. Isso é uma crueldade e a prefeitura não se sente, não toma nenhuma providência. Então, nós pedimos ao Ministério Público que faça uma vistoria dessa questão, que tome providência, porque nós já fizemos visita, já encaminhamos pedido de informação, tudo que era possível enquanto vereadora, nós fizemos. Agora, não dá mais para esperar. A Covid aumenta na cidade e no Brasil. E o hospital, sem funcionar, os médicos dizendo que vão... Eu acho que o maior depoimento é o depoimento dos médicos, quando eles dizem, vamos sair, porque nós estamos vendo, assistindo à morte. Isso é lamentável, não é? E a prefeitura e o secretário cobrado não me deu explicações suficientes, não é? E nós sabemos que entrou verbas, tanto do governo federal, uma monta de aproximadamente 71 milhões, o governo estadual também, por volta de 24 milhões. Aonde foi investido esse dinheiro? Mais grave ainda, muitos funcionários que foram demitidos não receberam pagamento. Então, eu cansei desse jogo. A IDGT fala que é a prefeitura, a prefeitura fala que é a IDGT. E, por isso, nós dois entramos, sim, com um pedido junto, um pedido junto ao Ministério Público. E isso foi feito sexta-feira. E hoje nós fizemos junto à seccional de polícias de Guarulhos, porque é um crime, isso é crime, mortes por negligência, negligência de tal monta tão grave e tão doloroso, não é? Porque, na verdade, eu já tive problema respiratório. Eu sei o que a pessoa quer respirar e não conseguir. Agora, imagina uma pessoa entubada e não ter medicamentos. Então, nós teríamos que toda a população mover também ações populares contra essa prefeitura, porque não dá para continuar assim. Quer dizer, não adianta cobrar de nós, vereadores. O que nós podemos fazer, estamos fazendo. Mas, se continuar assim, o caos está instalado, já está e vai aprofundar. Carlos Dermann, você é advogado também e poderia nos explicar, então, o que pode se esperar do Ministério Público? Bom, o Ministério Público, nós esperamos que ele mova, primeiro, um inquérito civil. O que significa esse inquérito civil? Ele vai abrir um processo em que ele vai ouvir a prefeitura, vai ouvir o sindicato, o que fez a primeira denúncia de mais impacto. Eventualmente, pode chamar médicos, testemunhas para testemunhar. E, o mais rápido possível, ele deve propor um tipo de ajustamento de conduta. Então, é um termo em que a prefeitura se comprometa a isso, isso e aquilo, não é isso, a fazer tais coisas. E, se não fizer, ele mova a ação de improbidade administrativa. Esses são os caminhos legais que sobram para o Ministério Público, que a gente espera que atue com a máxima celeridade, com a máxima agilidade, porque, afinal, são vidas, isso que está em jogo, o que está em jogo é isso. Então, basicamente, o caminho do Ministério Público é esse, chamar a prefeitura, tentar obrigá-la a tomar determinadas atitudes, e, em último caso, mover a ação de improbidade administrativa, que pode levar até a cassação do mandato do prefeito. Mas a gente acha que não deve chegar a isso. Pelo menos que se tomem medidas para melhorar a situação no hospital. Porque a Janete falou bem, a gente sabe que existe um problema de financiamento para o SUS. Então, o Hospital Pimentas, na nossa época, tinha problemas também, porque falta dinheiro, falta... Manter um hospital é muito caro. Mas nunca chegou a esse ponto. E o detalhe é que, justamente do ano passado, por conta da COVID, o governo municipal, como disse a vereadora, recebeu recursos do governo federal, do governo estadual. O secretário, inclusive, reconheceu que não usou todos esses recursos. Ainda tem alguma coisa lá, sei lá, mais de 30 milhões em caixa. E está nessa situação, e o hospital desse jeito, e os médicos saindo e faltando tudo, os equipamentos quebrados, os funcionários que saem e não recebem, os que estão lá dentro também atrasam pagamento, não recebem as férias. Então, é uma situação insustentável, e quem acaba sofrendo as consequências é a população que precisa do hospital. E não é só a população dos Pimentas. O Hospital dos Pimentas é o maior hospital municipal, hospital que pertence à prefeitura, ele é o maior, ele atende de toda Guarulhos, e não só. Ele atendia toda aquela região. Então, desde Itacoaquecetuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, ele é um hospital de uma importância enorme para toda a região. Só uma questão... Antes... Ah, pois não, pois não. Pode falar, Janete. Na sexta-feira, eu cobrei que dentro, um dos maiores contratos, o maior contrato da prefeitura é com a IDGT. 87 milhões. Quer dizer, não é brincadeira. É importante que todo mundo saiba que, tudo bem, saúde é muito gasto, mas entrou dinheiro. E por que não está sendo aplicado em salvar vidas? Essa é a contradição. Essa é a questão que não há para esperar. Porque o inquérito vai demorar. Agora, enquanto isso, vai continuar morrendo pessoas? Enquanto isso, vai continuar sem atendimento às pessoas que têm problemas psicológicos? Eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizada. Quer dizer, uma pessoa sozinha, trancada. E, com a pandemia, aumentou os problemas psicológicos, de depressão, de crise. Então, tudo bem, nós entramos... Quer dizer, a nossa parte nós estamos fazendo, mas não dá para continuar assim, esperando que o inquérito e a prefeitura não tomem as medidas de gestão que têm obrigação de fazer. Bom, mas eu acho que vocês agiram corretamente entrando com o pedido de uma ação civil pública. Eu acho que foi esse o pedido. Uma ação civil pública que é precedida por um inquérito porque, se a pressão sobre a prefeitura não dá resultado, como não tem dado, é preciso fazer a pressão sobre outras instituições públicas, no caso, o Ministério Público, numa questão que vai terminar, certamente, no Poder Judiciário. E, no fundo, no fundo, eu sei como é que é o gestor público, se o Ministério Público diz, olha, ou nós fazemos aqui um termo de ajuste de conduta, ou nós vamos entrar com uma ação judicial de improbidade administrativa, é uma pressão forte sobre o prefeito. Então, eu acho que tanto a vereadora Janete Pietá como o ex-secretário de Saúde, Carlos Derman, agiram corretamente no sentido de buscar uma outra instituição para continuar a pressão, sem deixar de fazê-la ao nível local. E também, antes de entrar no outro assunto, que é a questão policial, eu queria lembrar aqui que estão conosco muitas outras pessoas que eu falei que nós íamos lembrar aqui, a Vanusa Almeida, o Rodrigo Moreira dizendo cadê o Conselho de Saúde de Guarulhos? Ele está... Aliás... Eu posso responder a essa questão. Então, deixa para um pouquinho depois, porque eu preciso lembrar aqui a presença também do Orlando Kaparossi, que disse que um dos eslogans do Guti para se eleger era que seria um gestor, mostrou que é um indigestor. Então, aqui também a Zélia dos Santos, ela está fazendo todas as considerações, que não vai dar tempo aqui, mas que vamos deixar com a vereadora Janete sobre o posto de saúde lá, a unidade básica de saúde do Carmela, que está com problemas gravíssimos aqui, segundo coloca a Zélia Araújo dos Santos. O Rodrigo Moreira, então, cobrando o Conselho Municipal de Saúde, cujo presidente foi indicado pelo prefeito agora, então não espero muito, mas de outros membros do Conselho que representam os trabalhadores, porque lá também tem muito trabalhador no hospital que não está tendo a devida remuneração, e também os representantes dos usuários do Conselho Municipal de Saúde. José Davi, Cássio Jones, Maria dos Santos, fala que o Terminal dos Pimentos está empesteado de pombo, é um ou outro problema que está havendo entre tantos, Aretuza Lima aqui conosco, a Janete de Jesus, a Tua Chará aqui, vereador Janete, e também o Arnaldo Souza, diz que a cidade está abandonada, a Tercila Alves dizendo que o prefeito não está nem aí, devia estar, Silvia Regiane dizendo que a saúde pede socorro, e tantas outras pessoas que nós vamos ver se ainda dá condições de até o final. Aliás, nós só temos cinco minutos, o tempo é rápido. Por que vocês viram isso como um caso policial? Eu presumo, porque se onde morre gente, sem o devido atendimento, no mínimo pode se caracterizar ali, mais adiante, um homicídio culposo. Aliás, os médicos que vieram aqui no meu programa, eles falaram que a ética médica diz a eles que se no local de trabalho não há condições adequadas de salvar e de cuidar dos doentes, eles não têm obrigação de permanecer, porque eles vão terminar sendo responsabilizados por algo que não é. E como é que o delegado seccional de polícia recebeu a solicitação de que a polícia civil entrasse nessa questão humanitária gravíssima? Bom, primeiro que foi hoje que nós demos entrada, e ele disse que a partir de semana que vem ele vai chamar para depor todos, inclusive começando por mim, para dar mais detalhes. Nós fizemos a entrega com muito anexos, provando que esse DGT, que está recebendo tanto dinheiro, ela está em uma casinha, uma coisa... A diretora não é médica e tudo mais. Mas, Eloy Pietá, eu queria falar antes duas coisas, porque sei que está com pouco tempo. Primeiro, na audiência, porque tudo isso vai entrar, é um inquérito policial, vai demorar, o próprio delegado disse que pode levar mais de um ano, mas a saúde não espera um ano. Então, na audiência, sexta-feira, eu cobrei isso do conselho. O Paulo Moraes, que é o presidente, falou que fomos fazer uma visita. Eu falei, visita? Isso aí não significa nada. E ele ficou muito nervoso, quis me atacar, mas ficou tão constrangedor que o secretário solicitou que ele mande para todos os vereadores um relatório da visita, que depois ele disse que era fiscalização. Em relação a médicos, falamos, cobramos. Vai ter um concurso público, mas imagina, precisa muito mais do que aproximadamente 200 médicos, e ele está fazendo um concurso para 35 médicos. Eu perguntei, e a ginecologia? Ginecologia somente vaga para três. Ah, três, né? Quando falta médicos em todos os locais. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. deem dados a todos que estão nos ouvindo. A saúde está péssima em todos os lugares. Não tem médico. A Covid está aumentando. E nessa semana, nós vamos continuar debatendo essa questão da saúde. Inclusive, quarta-feira, com o ex-ministro Padilha, para discutir a saúde em geral e a saúde da mulher. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei que o tempo está acabando. Eu vou continuar convidando médicos lá do Hospital dos Pimentas, que estão dispostos a falar, como fez a doutora Carla Romagnoli, como fez a doutora Alessandra Bonato, médicas e médicos corajosos, que vão explicitar cada vez mais essa situação dramática para que a prefeitura tome providência. Carlos Dermann, só tenho um minuto para você, desculpe, para a sua consideração final. Muito obrigado. Eu acho que o principal, nesse momento, foi dito. Nós teríamos muito mais para falar sobre o Hospital Pimentas, sobre tudo que ele já fez, tudo que ele pode fazer. Eu quero dizer que temos conhecimento de vários companheiros aí do Conselho Gestor do Hospital Pimentas, que estão lutando bravamente. eles têm dificuldade, porque não são ouvidos, não têm poder, mas eles têm feito o que eles podem. E quero dizer também, reforçar o que a Janete falou, que o momento é grave, o momento é que a Covid está aumentando, no Brasil todo, pode ser que aumente, aqui em Guarulhos e São Paulo, todos têm que se cuidar, todos têm que fazer o possível para evitar a contaminação. E nesse momento em que a Covid está aí matando tanta gente, criando tantos embaraços, tantas dificuldades, temos essa situação nos hospitais, que cumprem uma função importantíssima de salvar vidas, mas estão desse jeito que vocês estão vendo. essa é a nossa preocupação e por isso precisamos agir. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Dermão, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado, vereadora Janete Pietá, e também vamos procurar ver se nós chamamos funcionários lá do Hospital dos Pimentas para falar aqui conosco. Obrigado a todas e todos. Obrigado. Obrigado.